Uma notícia exclusiva para você que está acompanhando o Líder Notícias. A Polícia Civil fala pela primeira vez sobre um caso que sensibilizou São Sebastião no Paraíso e ganhou várias versões desde segunda-feira quando foi registrado. Uma mulher foi encontrada morta por seus familiares dentro de casa no bairro Jardim Itamaraty. Ela tinha um filho autista de seis anos de idade que estava dentro de casa enquanto a mãe havia falecido. Ele se alimentou, ele tinha comido bolacha, bolo que estava em cima da mesa, ele não estava desnutrido, mas estava desidratado e ele foi socorrido, amparado pelos seus familiares. Aí várias versões espalharam pela cidade, inclusive em outros órgãos de imprensa com uma versão não oficial de que o tempo em que a mulher havia morrido era de 12 dias. A conversa inicial era que ela tinha cometido suicídio, depois a informação é que ela tinha sofrido um infarto. O que é certo é o seguinte, pela primeira vez a Polícia Civil fala sobre o caso e é aqui na Líder TV. E você confere agora. A ocorrência foi registrada no início da noite da última segunda-feira em uma residência que fica localizada no bairro Jardim Itamaraty, aqui em São Sebastião do Paraíso. A Polícia Civil tomou conhecimento do encontro de um corpo, de uma mulher, numa residência que estava fechada e isso foi na última segunda-feira. Imediatamente nós deslocamos para lá com a perícia criminal e os peritos chegaram no local e constataram que de fato havia um cadáver lá, já num grau de decomposição bastante elevado, o que indica que há alguns dias essa pessoa já estava morta. E o que mais chama a atenção nesse caso é que o filho da vítima, uma criança de apenas 6 anos de idade e que possui transtorno do espectro autista e uma certa dificuldade para se comunicar, ficou durante todo esse período preso dentro da residência com a mãe, se alimentando apenas de bolos e sucos que estavam em cima da mesa. E nos chamou muita atenção a presença na casa do filho dessa mulher, uma criança de 6 anos e que tem autismo e que não tem ali, não consegue se comunicar verbalmente. Essa criança, pelo que a gente apurou até agora, ela ficou na residência com o corpo da mãe desde a sua morte, então já há alguns dias aí a gente estima mais ou menos, um pouco mais aí de 6 dias, entre 6 e 12 dias de morte já, e essa criança ficou lá sozinha. Ana Paula, de 39 anos, era assistente social e passou dias sem dar notícias à família, amigos e colegas de trabalho. Seu corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição dentro de sua residência por um de seus familiares. Os primeiros a chegarem no local foram os familiares da vítima, eles acionaram a polícia militar que nos acionou através da nossa perícia criminal. Imediatamente a perícia fez os levantamentos iniciais, nós já instauramos um inquérito policial para verificar a causa da morte. O corpo foi liberado para a nossa perícia médico legal, que realizou os trabalhos de autópsia e está aí elaborando o laudo pericial para a gente verificar qual foi a causa da morte. E a criança, o filho da vítima, ele ficou sob os cuidados do pai, que também foi ao local imediatamente, e já passou inclusive por atendimento médico. Naquela data mesmo, ele foi levado pelo próprio pai para uma médica pediatra, que avaliou a situação, o estado de saúde da criança. Nós tivemos a informação de que a criança está bem de saúde física, ela foi avaliada ali, diagnosticada com um leve grau de desidratação, mas estava alimentada durante esse tempo todo. E nós já ouvimos alguns parentes aí que nos disseram que essa criança, inclusive, se alimentou de alguns mantimentos que tinham na casa. A gente encontrou lá uma forma de bolo, quase totalmente acabada, alguns pedaços ainda desse bolo lá. e alguns outros alimentos, como uma jarra de suco, que a gente acredita que essa criança foi se alimentando ali, ela tem condição de se alimentar sozinha, apesar do autismo. E isso foi o que manteve ela alimentada esse tempo todo, mas com leve estado de desidratação. Hoje ela já está bem lá com seus familiares. Conforme explica o delegado Rafael Gomes, a causa da morte ainda é incerta, uma vez que a perícia realizada no Instituto Médico Legal pode levar dias até apresentar um resultado conclusivo. Exatamente. O laudo pericial é elaborado em Belo Horizonte. Então, todo o trabalho pericial foi feito aqui pelos nossos médicos registros, mas o material é encaminhado para Belo Horizonte para que a elaboração do laudo ocorra lá. Isso leva alguns dias. E, portanto, qualquer causa de morte que seja explicitada nesse momento ainda é bastante prematuro. O que a gente pode adiantar, pelas investigações que a gente tem feito, desde que ocorreu o fato, é que não há, até o momento, indícios de crime. Portanto, é óbvio que nós não podemos descartar nada, ainda é muito cedo, se tratando de investigação criminal, não podemos dizer se foi ou não um crime, mas ainda não surgiram indícios de crime nesse caso. Mas também não podemos aqui confirmar e apresentar nenhuma causa da morte sem verificar esse laudo da perícia médica ainda. Então, está aí, né, a fala do delegado conosco aqui na Líder TV falando sobre este caso. Então, essa é a informação oficial. Essa é a versão oficial da Polícia Civil que se pronunciou pela primeira vez. Todas as notícias que circularam antes na imprensa eram especulações e informações não confirmadas. Então, a Polícia Civil recebeu o chamado, a perícia foi no local, fez o trabalho de recolher as provas periciais, remeteu essas provas para Belo Horizonte, essas amostras, lá está sendo feito um exame, de lá vai vir o laudo atestando a causa da morte dessa mulher. Então, como disse o delegado, nenhuma hipótese está descartada. Ainda não se sabe. Existe menos probabilidade de ter sido uma ação criminal. Mas, como o próprio delegado disse, não pode se descartar o crime, uma vez que ainda não saiu o laudo pericial. O estado de saúde da criança, né, como nós dissemos antes da reportagem, reforçado pelo delegado, é bom. A criança, clinicamente, seu estado de saúde física é bom, né, estava tudo em ordem, com uma leve desidratação, que aí é corrigida, às vezes, com sorinho caseiro, alguma coisa nesse sentido. O pai está com a criança e deve cuidar da criança a partir de agora. Tudo o que falarmos fora isso é especulação. Tudo o que falarmos fora do que foi trazido pela polícia civil é uma informação não oficial, uma informação não confirmada, que pode vir a ser desmentida depois que sair o laudo pericial. O certo é o seguinte, essa notícia causou uma comoção muito grande na cidade e se espalhou pelo Brasil, né, jornais de Belo Horizonte, grande imprensa do país todo, está divulgando esse fato a partir de informações que a gente sabe, não sabe de onde saiu e que foram noticiadas por um órgão de imprensa aqui da região do sul de Minas. Mas, oficialmente, essa é a primeira entrevista da polícia civil falando sobre o caso. E, é lógico, você ia acompanhar essa informação com exclusividade aqui na Líder TV. E, também, quando a gente tiver a conclusão desse caso, nós iremos trazer as informações para você que acompanha a programação da Líder TV. da Líder TV. A Líder TV. A Líder TV. A Líder TV.